O que acontece aqui é uma fraude, farsa, um teatro de mau gosto. Desde o começo desse processo, os senhores sabem, os debates na comissão especial do impeachment, o que precisa mais, depois de tantas testemunhas, os senhores sabem que não há crime de responsabilidade, ficou comprovado que não tinha autoria da Presidente da República no caso das pedaladas. Como pode ter crime sem ter autoria?